Música 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 Ai Simão, para Música Música Ai 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 A momma vai brigar comigo Leide da momma que está numa câmera Fica vendo, gente. Observe. Todos os dias. Beleza. Tá com um pedaço. Tá com um pedaço, mano. Tem que ver isso aí. Para, menininho. Sai. Ai. Sim, não. Para, sai. Sai, anda. Sai, sai. Fica aqui. O moral, viu? Sabe como é que eu faço assim? Arrumar a cama. Nessa casa. Quando é a bola? Vai lá pegar a bolinha, vai. Vai pegar a bolinha. As tentativas palidas. Vai. Pega a bolinha. Simão. 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 A bolinha. Agora eu partiu para a violência. Dei a bolinha. Ai. Cara. Estou brincando. Quanto tempo você gasta para arrumar a cama? Até hoje. Simão. Vai para lá. Sai para lá. Vai, 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 vai. Sai. Anda, sai. Anda. Sai, sai, sai. Fica aí. Vai para lá. Vai para lá. Sai. Sai. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Vou vim para lá. Ó. Marinho Pusam. Ó. Fechou a cara. Olha a cara feia para cá, mãe. Fica aí. Quando é você, você faz a mesma coisa. Olha essa cara feia para cá, mãe. Sai. Sai. Anda. Larga os trenhos. Safadeza, sai desse canto, hein? Anda, sai, sai, sai Anda, anda Sai, sai Anda 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 Oh 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 Simão, 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 simão Não tem vergonha na lata, não? Tira Morteiro!